Se você quisesse morar na minha palhoça Fica lá na roça, à beira do riachão Uma roseira cobre a banda da varanda Vem a passarada abençoar nossa união Tem um cavalo que não estranha a pista Uma Kodak para tirar nossa fotografia Um papagaio que eu mandei vir do Pará Um aparelho de rádio batata E um violão que desacata Minha palhoça Se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do riachão E à noite tem um violão Uma roseira cobre a banda da varanda E ao romper da madrugada vem a passar Abençoar a nossa união Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista Tem um violão que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista E ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união Tem um pomar que é pequenino, é uma teteia, é mesmo uma gracinha Criação Lá tem galinha O roxo rolo Que nos acorda ao amanhecer Se é verdade ou pode crer A pata de bagunça Canta, faz chorar Há uma fonte na encosta do monte A cantar, chuá, chuá Há uma fonte na encosta do monte A cantar, chuá, chuá Há uma fonte na encosta do monte A cantar, chuá, chuá Se você quisesse morar Na minha palhosa Se você quisesse morar Na minha palhosa Se você quisesse morar Na minha palhosa Lá tem praça Se faz bolsa Se você quisesse morar Lá tem praça Se faz bolsa